Essa bomba tá jogando pouco a água. Ela deveria estar com mais pressão. Tá fraca essa sua bomba aí pela vazão d'água. Você está usando uma bomba não indicada pela distância. André, sua bomba tá fraca. Eu tenho vergonha de falar isso. É, meus queridos. Rapadura é doce, mas não é mole não, nego. Tem uma galera que observa os mínimos detalhes e não perdoa. Porém, hoje eu vim aqui, ó, responder os nossos inscritos que merecem a nossa atenção. Afinal, são vocês que fazem o nosso canal crescer. Só que pro canal crescer mais, você precisa estar o quê? Precisa estar inscrito aqui no canal, né? Então você clica no botão inscreva-se, ativa também o sininho das notificações e deixa um like, porque o vídeo de hoje, eu prometo, ele tá show de bola. Bom, pra quem não sabe de qual vídeo vieram esses comentários aí, deixa eu te atualizar aí. Olha só de qual vídeo veio. Aí, ó. Olha o tanto d'água que tem na cisterna, caboclo. Seguramente aqui uns 5 metros d'água, hein, Coutilapão? Tem. E nem chegou embaixo, hein? Chegou direito. Nem chegou embaixo. Aqui nós temos água de conforto. Falou que é cascaio que não tem água aí, ó. 5 metros d'água. Pois é, turma. No episódio 12 da série Rossi em Office, da primeira temporada, algumas pessoas falaram que a minha bomba tava fraca. Bom, ela não tava fraca, não. Ela só não tava forte. Mas assim, quem falou tava com a razão. Ela não tá lá aquela Brastemp, não. Porque também ela já tem mais ou menos uns 10 anos de uso. Pelo menos eu acho isso. Foi o que o Coutilapão falou com nós, né, não, Bren? Pois é, o Coutilapão é o companheiro que nos ajudou na limpeza da cisterna, né? Quem viu esse episódio conheceu essa peça aí também. Sustou aí, Coutilapão? Mas então o que pega é o seguinte, nossa. Eu automatizei essa bomba véia aí pra abastecer a caixa d'água. Aí quando eu precisava ficar molhando as plantas, eu desconectava a mangueira da caixa e passava ela pro acionamento manual. Só que como a vazão tava pouca, né, vazão de água era pouca, eu levava mais de uma hora pra regar tudo. Isso aí foi me dando nos nervos de uma forma que não tem jeito. Só que, ó, vamos deixar bem claro algumas coisas aqui, ó. A bomba véia que tá lá é uma Náuge 650 e no modelo antigo. Ela é 127 volts, tem uma potência de 320 watts. E segundo o manual, uma nova Mandari em média de 500 litro hora. A 60 metros de coluna d'água, 60 MCA. No meu caso, como é só 30 metros a cisterna, aí dá mais ou menos 1000 litro hora. Aí eu fiz o teste, deu um pouco menos que isso, em torno de 700 litro hora. Só que na mangueira, 3 quarto polegado. Ou seja, sai menos água já pra ser 3 quarto. Então, assim, os seguidores que falaram que a minha bomba tava fraca, que a distância era muita. Bom, gente, a bomba que tá lá, ela é indicada pra 60 metros de coluna d'água. Se eu uso ela em 30 metros, tá dentro da capacidade dela. Então, nisso a gente concorda. Só que mesmo assim, eu comprei uma bomba novinha, novinha mesmo, que é a Náuge da 5ª geração pra mandigueira de 1 polegada. Aí vocês vão ver o tufo d'água que saiu pra molhar as plantas. Vamos lá, chega de papo. Vamos lá pra roça ver isso. Cara, ó, bombinha que a gente comprou na loja do mecânico também. Essa aqui é uma 900 da Náuge 5G, 5ª geração, se eu não me engano. Cara, essa bomba é de 1 polegada, então nós vamos usar essa mangueira aqui, ó, pra ligar ela, tá? Vamos fazer a conexão com essa mangueira. Ligar lá dentro das ternas. Eu vou ter duas bombas agora, a partir de agora, porque o pessoal fala, André, essa bomba tá muito ruimzinha, tá muito fraquinha e tal. Não tem problema não, a gente arruma uma outra aqui, ó. E essa aqui, ela tem uma vazão de 1 polegada, que nem eu falei, parece que é 2.300 litros hora. 2.300 litros hora, claro, com a 0MCA. Aqui no meu caso, como ela é 30 metros, mais ou menos, que vai dar, 1.200 litros hora. Essa bichinha aqui vai fazer sucesso, hein? Joelhinho, algumas abraçadeiras, que eu não gosto muito de usar essas abraçadeiras, eu gosto de usar aquelas outras, RSE. Mas a gente vê como o pessoal é que é. Ó, vem com alguns metros de cabo também. Como diz o Breno, é filé todo. Vamos ligar o Manaus G905G aqui, agora, pra vocês verem. Aqui, pessoal, ó. Estamos colocando o cabo de aço, né? Não precisa ser um cabo de aço muito pesado, tá? Só um cabinho mais fino mesmo. Só que eu gosto de pôr dois conectores pra cabo de aço aqui, ó. Na última bomba, eu coloquei um conector split bolt lá, porque tinha sobrando. Agora, dessa vez, eu comprei o cabo de aço. Senão, vai comprar os conectores também. Conectores muito bons. Você tem que manter a bomba com o cabo de aço, tá legal? Então, assim, outra forma eu não recomendo. Aqui nós temos algumas conexões, que é a própria Nau de Amanda, tá vendo? Eu, particularmente, eu nunca achei essas conexões muito boas, não. Vou ser sincero com vocês. Porém, hoje, eu vou arriscar a poma dessa aqui e vou ver como é que vai ficar o torque. Eu tenho outras abraçadeiras também. Mas aí, ó, eu vou arriscar a poma dela aqui e vou fazer um aperto pra ver de qual é que é dessa... Dessa... Conexão aqui, dessa abraçadeira. E a gente passou, colocou a própria abraçadeira, apertou bem, Tulhão. Apertou? Apertou. Apertou bem. Firmei. Apertamos aqui, ó, o bom dessa abraçadeira é que ela tem uma guia pro cabo, né? Então, botamos o cabo, botamos o cabo de aço. Prendemos também com a abraçadeira de nylon. E aí, vai continuando com a abraçadeira de nylon, a cada um metro e meio, dois metros, olha lá. Mostra lá, lá no fundo de aqui, olha lá. E a boia também? Mostra a boia aqui embaixo, tá ligado? Essa boia também já tá ligada. O esquema de ligação dessa boia, gente, vocês viram lá já em outros vídeos aqui do canal. A gente usa em comum o preto e o azul, né, Brito? O azul isola. O azul isola, né? O preto e o marrom. O preto e o marrom usa porque ela vai trabalhar dentro da cisterna também. Lembrando que a gente já tem mais uma bomba lá, então agora o pau vai quebrar, que é duas bombas. Aqui, gente, ó, a boia onde é que ela tá aqui, ó. Ela tá acima do nível da bomba. A gente emendou lá no cabo da bomba direto mais uma vez, fez uma emenda ali. Passamos a autofusão, isolante, né? Nem tá aí. Então, a bomba pode ser. Se ela descer aqui, ela desliga a nossa bomba. Ou seja, se a água chegar aqui assim, ó, ela já desliga a bomba. Então, esse é o objetivo. Vamos que vamos? Vamos passar ela aqui. E se ela desse lado aqui, ó, passa a boia também. Sem julgar a boia, né, André? Ó, você vê que o cabo de aço tá todo tensionado, tá vendo? Que a gente amarrou ele desse jeito. Então, o cabo de aço é o que segura a bomba. Pode descer prensando no cabo e na mangueira não, ó. Pessoal, aqui, ó, ficou escuro, né? Ficou a noite, mas a gente fez um furo ali. Hoje também, mais cedo, nós já tampamos com, né? Fizemos tampar um buraco ali, mas a mangueira, saiu a mangueira preta, aí, ó. Saímos com o eletroduto também, com o KPP. Por enquanto, tá no provisório, aqui, ó. Deixamos um KPP alimentado dentro da caixa em guia. Nós vamos passar mais um circuito exclusivo pra essa bomba. As bombas vão ter acionamentos separados. Uma, como eu falei, vai ficar no automático. E a outra vai ficar no temporizador também pra arregar as plantas. Bom, vou pedir o Brenner pra ligar lá pra mim, mostrar a diferença de saída d'água pra vocês, ó. Aí, ó, essa aqui, ó, é a nova bomba. Carreguei uma outra ali. Agora, olha a diferença de saída d'água dessa aqui, ó. Olha o comparativo, ó, ó. Essa aqui é a 3 quartos. A lá de uma polegada. O Brenner agora vai pra um litro ali, ó. Brenner, primeiro enche o litro aqui com essa aqui, ó, fazendo favor, ó. Eu vou contar quantos segundos que ela vai ter, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze segundos ela encheu um, dois litros ali, ó. Agora de uma polegada. Lembrando que de uma polegada ia perder muito mais água, né? Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, ó, metade do tempo essa aqui encheu pra gente, ó. Então tá tendo o dobro de vazão, né? Se você for calcular aí os... Como a gente encheu dois litros, né? Um pet desse tem dois litros aí em sete segundos. É só fazer a conta. Pra saber aí quantos litros hora que essa aqui tá jogando. Quantos litros hora que a outra tá jogando. Aí vocês podem perceber que elas estão acionadas juntas aí, ó. Essa aqui já encheu boa parte. Esse aqui é um pezinho de acerola. Esse aqui é um pezinho de laranja, hein? Mas o serienmo tá cantando com uma beleza. Aí, ó, funcionando junto, ó, lá. Essa aqui, ó, enquanto eu demoro pra encher... É o mesmo tamanho de cova, ó, lá, ó. Essa aqui, enquanto eu demoro pra encher aí, ó. É, pra encher ela demora, tipo... Aqui uns 10 minutos, 5 a 10 minutos, vamos dizer assim. Aquela ali enche com... Não, isso aqui 10 minutos. Aquela ali enche ali com 5 minutos. Se demorar, isso tudo. É isso aí, ó. Vamos que vamos. Ficou top. Vamos trocar agora ela. Ô, Breno, joga pra mim lá no outro pé de acerola lá. Vamos encher. Bom, tá visto então que saímos de 700 litro-hora, uma mangueira de 3,4 polegadas, pra 1.200 litro-hora, uma mangueira de 1 polegada. Isso é mais do que o dobro de vazão. Agora sim ela tá me atendendo, tá? Então, compartilha também esse vídeo aí com os nossos amigos que estão precisando aprender mais sobre bomba submersa. Aqui no canal tem algumas aulas, né, falando dessas belezuras, falando sobre boia. Tem muita coisa que resolve um problemão pra quem não tem água corrente. Inclusive, pessoal, pra quem tem dúvida de onde eu comprei essa bomba mais bruta aí, foi lá na loja do mecânico, tá? O link dele está na descrição pra você acessar. E, claro, também você pode usar aquele cupom de desconto da Ingerral, né? Só digitar lá Ingerral no momento do pagamento, que você economiza mais ainda. Você pega o melhor preço e ainda tem uns contos. Ô, coisa boa. Responde também pra gente. Você sabia da diferença entre essas bombas? Quanto cada uma consome? Qual a altura máxima que elas conseguem mandar água? Fala, sim, André, eu já sabia das diferenças. Ou não, André, aprendi mais essa aqui na Ingerral. Ou, por favor, também, que eu vou pedir a vocês, hein? Eu vou te pedir pra me dar ideia do que eu devo fazer de irrigação na roça. Escreve pra mim aqui nos comentários o que eu devo fazer. Confesso que eu tô querendo enterrar aquela mangueira preta de 1 polegada, fazer umas derivações nela, né? Levar tubulação de 1 polegada menor pra cada folha, né? Cada folha não, cada planta. Se a minha mulher falar que eu tô chamando as plantas de folha, ai! Mas, ó, vou levar pra cada coisa. Tô querendo pôr umas pessoas e tal. Então, dê ideias pra mim aqui. Se quiser colocar o link de algum vídeo também que você já viu, eu tô sem ideia porque eu não tenho noção nenhuma desse tempo de irrigação. Tô tendo que estudar pra fazer os vídeos e ensinar pra vocês. Tô querendo pôr temporizador, tô querendo pôr contator também. Tô querendo fazer um monte de coisa. Ó, e sobre o curso de eletricista mais querido e mais procurado do Brasil, clica nesse quadrado que vai aparecer logo abaixo aqui daqui a pouquinho, ó. Vem fazer parte da minha turma VIP de alunos que hoje são eletricistas profissionais e ganham aí o pão de cada dia, garantem o pão de cada dia, oferecendo serviço de qualidade aos seus clientes. A gente não forma pica-fim não, meu filho. Pelo menos pica-fim que pelo menos quer tentar estudar, vem aqui, estuda e sai um eletricista profissional de verdade. Isso eu garanto. E o resto já sai profissional de verdade, nem pica-fim vira. E cabe no seu bolso, tá bom? Ao lado tem mais vídeos do nosso canal, é só clicar e continuar aprendendo cada vez mais. Grande abraço, tchau, obrigado!